Todos estavam aguardando o prefeito quando a porta foi fechada e a reunião começou para discutir o assunto de sempre, melhorias em várias áreas da capital. Desta vez os manifestantes que participaram do terceiro encontro com o prefeito Edivaldo Landa Júnior foram os mesmos que bloquearam a estrada de ferro da Vale. Todos os líderes sociais pertenciam à Vila Maranhão. Tivemos que infelizmente afetar o poder municipal e o poder público interditando a BR, que é uma questão até federal e municipal e também a questão do trem da Vale, teve necessidade de ser parado para que se houvesse essas reuniões. Na pauta, reivindicações antigas que ainda não foram atendidas. No topo da lista está a falta de saneamento básico na região. Depois, as reformas e ampliações das escolas na localidade acalouraram as discussões. Toda empresa, quando ela se instala em um local, que ela torna-se nosso vizinho, ela tem o compromisso social, mas até hoje, eu sou moradora há 25 anos lá na comunidade e até hoje eu não vi nenhum desses benefícios lá no nosso bairro. A diferença desta reunião para as outras está na forma como os membros do conselho conduziram o encontro. Desta vez, o prefeito Edivaldo Landa Júnior escutou mais e falou menos. Já na quarta-feira, nós já temos máquinas entrando em várias ruas da zona rural, num serviço de terraplanagem, enfim, muitos encaminhamentos positivos que nós saímos aqui de hoje desta reunião. Eu mando para lá o quê? Mando uma monta-niveladora, mando uma pá mecânica e mando duas caçambas. Ajuda? Ajuda! Até a outra semana, a Prefeitura da Capital deve colocar em prática alguns itens do Plano de Administração de 2013, para evitar mais protestos. Ajuda!